A gente faz o encontro, olha quem está aqui também, olha essa turma Olha quem está lá do outro lado, oi, nossa, tá com o dedo na... A mesa está tão grande que não dá pra aparecer todo mundo, olha quem está aqui também Olha ele, olha a mesa Estamos em Tardim, no Instagram dela, elas são incríveis Ela não está vendo Esse boné eu posso usar? Não! Heartlife Ai, ela é tão bonitinha, tão fofa Nem aguento mais Aqui pessoas bonitinhas, todas comendo Bom, bom, bom de mostrar? Hum, 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 hum Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí